Em países da nossa região, o sistema de administração amaral, a Ipiraiaras e a Anca Carlos Barbosa. Você tem que fazer um empréstimo, você tem que fazer uma cobrança de pítulos, um cartão de crédito, um financiamento, isso também deve entregar-se da Cicredi e da Ban Cicredi. E já vemos a Anca, o patrocinio de Dionísio Zandona de Casca, os senhores que fazem o rebobinamento de motores elétricos de bomba d'acqua. Se tem a Anca, a assistência dos motores, com a Aconcilia de Desmitegarve, a Avenida Tiradentes, 639, a Casca, que é de Dionísio Zandona. E já vemos quatro anos, já vemos uma volta a Guirino de Costa, mas não é um mouselete, vai, vai em uma árvore, depois vai em uma outra, e mais mais sabemos onde que é Guirino de Costa. Mas já vemos aqui, em Anca, a Anca, a Isla Gaspari, que é uma pessoa que, às vezes, ajuda a portar o nosso programa avante. E vem com as resete Anca, de volta, de manhar e ter feia em nosso leite, de manhar e ter que te case com o fregola, como se vai manhar... de... 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 de bolasse de... ...de panha, que me goa a desmendegar l'altro giorno. A regina, a presiane, é me gacicada, é recio, é sacramento. Certo dia que la nata, se la panha, se tá data de nata. La panha? Eu vou te dar um abraço para o teu aniversário e para a tua mamã e que a felicidade de pessoas como a tua mamã e que o divino Espírito Santo que é o assistente de todas as pessoas que te dão o caminho e te dão a felicidade. Eu vou te dar um abraço para continuar com as pessoas que te dão a felicidade e agora eu vou te dar um casal que é muito amigo e eu sou andado lá até a segunda de cedo e eu já disse, bom, agora vamos desmontar o motor lá do frigorífico, mas vai na semana para remontar. E agora é a hora de noite, de noite, de noite e seis dias. Eu vou te dar um abraço para o sábado e eu disse, bom, graças a Deus que nós temos terminado. Eu disse, bom, graças a Deus que eu tenho milho que eu tenho a sua dona, porque eu não te veia aplicando. Agora, a domenica, eu era pronto para amarrar lá do frigorífico e eu vi esse torno para andar lá para ver os motores que havia um problema ancora. E ela era restante cativeiro. E eu disse, se você está passando a semana lá, agora que horas, então, naquela domenica, não é a domenica. E eu disse, guarda, homem, com o teu coração esvaziado, sabe que vai lá de perigão, vai lá da sua menina. E ele anda fora, para andar a trabalhar, e dela um pouco vai tornando em trio, com a calma que o cara lhe disse a ela, e diz, com o teu cuorre em penila, tu acciame-me. Que bella revista, essa, querido, é que parecia uma, não sei se você está ali, mas querido que não há uma, e faz muitos, contando de que. Você vai ver, você vai ver. Não, não, não viu? Uma volta, ele era um que andava amoroso, e ele tinha manhado uma espalhada de fasor, ele tinha manhado, e ele tinha um cachetinho manso, e ele tinha namorado na cozinha, ele tinha um cachetinho manso, um dia só tinha carrega. Ele tinha manhado uma espalhada de fasor, e um cabotinho de seta, não ia morar nenhuma. Ele tinha um cachetinho, e ele tinha tira o que enquanto chegava na cabeça. E ele tinha um cachetinho, um cachetinho, e ele tinha um cachetinho. E ele tinha que ver, e ele tinha um cachetinho, ele tinha um cachetinho. Vamos agora ao estúdio e a cidade vai aparecer uma música que é do Internacional, que é que vai perder o jogo, que é do campeonato de calça aqui no Brasil, do futebol aqui no Brasil, que vai perder. Nós, antes do gremio, queremos fazer um menaio aquelinho da costa, com o que é do Colorado, do Internacional, com uma bela música que vai aparecer. Nós temos que dar as respostas, doutor Paulo, que era um rapatel e ele disse, dê-me por que é do Colorado, porque é do Colorado, porque é do Colorado, porque é do Colorado, porque é do Colorado, a mamãe é do Colorado, a minha irmã é do Colorado, e ele disse, e também o pai é do Colorado, e ele disse, se o seu pai não fosse ladrão de galinha, então seria do gremio. Só um proverbio, Paulo, que faz anos atrás. Quando o cabelo tira o bianquinho, te toca molar a dona e chapa o vinho. Por isso que temos aqui o vinho para ti. É o Vinho Canção, que é o patrocinio do Vinho Canção, a festa do Vinho, é o patrocinio do Vinho Canção de Matto Perso, Florida Cui. Ritornamos com a música a todos do Colorado, do Internacional. Vinho Canção! A CIDADE NO BRASIL 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 PERO��면 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o sangue, o sangue italiano, o que temos agora? É, o respeitemos, o que queremos bem. É, o que queremos bem. É, eu penso que seja essa a maneira. Tanto Duarte voltava se parecia para cantar ao microfone lá. Nós também queremos dizer a Roberto que se você quer falar de alguma coisa ainda... Sim, talvez sim. Eu vou falar de uma maneira um pouco agressiva para ser certos. É, naturalmente, que no André vê uma careça especial para a Itália. A terra de nosso antenati. É uma... Não se fala a minha de Itália como se fala da Suécia, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Não, não, Itália é uma coisa especial para o André. Mas a mesma coisa especial lá, e no André sempre uma outra coisa especial lá. No André, a nossa vida, ela sempre faz. Vamos, sim, a afetividade, os cambios. Mas vamos continuar a ser no André. Não André com um vínculo com a Itália. Mas se a Itália é uma Itália, não André continuamos a ser no André. Obrigado, Roberto, por essa tua participação no nosso programa La Voce de Veneto. E, em quanto a Solange lhe diz um proverbial, podemos falar com Duarte Rotava, ele que fala também para o André, qualquer coisa. que tem dois tipos de mulheres. Queiro que quer corrigir os sbagos dos homens e queiro que quer ser um. E isso é para as mulheres que todas... também se faz um pouco de scherzo. Quem torna a casa tarde de noite, geralmente, é o marido de uma dona bruta. Duarte Rotava, ele que é do grupo Sagra, mas faz um só, porque os outros elementos... um que tem uma gama rota, um que tem um braço, 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 um que tem um braço para vir aqui. Mas Duarte deve voltar a uma festa grande, deve estar em vacância, em feria, não deve ir para a pescação distante daqui, no Pantanal. Agora, ele vai voltar e Duarte vai cantando música. Que música você canta, Duarte? E aí, Gato. Ah, E aí, Gato. Agora, os nossos amigos lá, dos Belumados, como nós aqui do Brasil, aqueles de Belum, aqueles que fazem a televisão, aqueles que fazem os programas italianos lá de Itália. Essa música é uma música de esses Belumados, de Giorgio Fornazé e também de Gianni Seco. Agora, a música especial do Brasil, do programa La Voz do Veneto, da Rádio de Seia FM de Serafina Correa, do Bosco da Capela San Francesco, a música do Brasil e do Belumados, uma música do Belumados, Anca e Gato. A música do Brasil, da Rádio de Seia FM de Serafina Correa, E ai gati, e ai gati fa l'amor, e só que me, só que me não vai nessuno, mai anche a quei, que vêm comigo, avanti em trio, perca o rete. Zero stracote, e só vai innamorá, finchè una sera la menada me dão pra, e eu parla, della luna del sol, dei socavêi, dei suocci bei. Lá se as tu fai, e ai gati, e ai gati fa l'amor, e só que me, só que me, não vai nessuno, mai anche a quei, que vêm comigo, avanti em trio, perca o rete. Tutti amici, gala amorosa, e só que me, só vai o sol a rispettar, E ai gati, e ai gati, e ai gati, e ai gati fa l'amor, e só que me, só que me, não vai nessuno, mai anche a quei, que vêm comigo, avanti em trio, perca o rete. Grazie. Grazie, Eduardo, per questa bella musica. Senza, pouco ensaio, pero, estar a pescar, non cantar. Grazie. A Solange e Socol, da fa, adesso, un canto, para os nossos radioascoltadores, porca, a quei, da vemos, a festa de cumpleaños de questo programma, la Voce de Veneto, e delle radise, ritorno alle radise, do nosso amico Claudino Piloto, lá de Regi, l'Ulgais, cambia, o parabéns a você, o tanti auguri. E allora, a Solange, ela vai cantar, questa musica, al nostro programma, la Voce de Veneto. E, gaviamo bel, che qua, Lainez Risardo, che anche ela, dopo, la participa del nostro programma, la Voce de Veneto. Solange! Solange e Socol, da fa, adesso, a Solange e Socol, da fa, Siamo tutti felici, per l'anno compio, che te vivi un buon tempo, sempre insieme al tuo Dio. Conti sempre saremo, l'amicizia è un fior, quei caressi e strucconi, un gambaso d'amor. Per finirla, escherzando, che il Signore la aiute, un buon vino beveremo, per la nostra salute. E, a Paolo! La mia amica, Inez Risardo, e, che abbiamo qua, la participazione anche di Geraldo Pettini. E, volemo ringraziare anche la participazione di Sochiare, di questo programma. E, volemo parlare un pochino solo del lavoro di Inez Risardo, il lavoro di Inez Risardo e Geraldo Pettini insieme. Qual è la sua, Lucia? Buongiorno, Inez Risardo. Buongiorno, Paolo. Buongiorno a tutti, che siamo insieme. Buongiorno alle persone che ascoltano adesso. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ma parte di tutto, mi voglio dire di parabienzi per il tuo anniversario, e, complimentarti. Come portare con il champagne per te? Grazie, grazie. La della casa Valduga, per da qua. Grazie. E, il vino della casa Valduga. E, opa, un saluto a Valduga, che c'è di ascoltare il nostro programma? Ah, sì. E ascoltare tutto nel domani. La della casa Valduga è stata iniziativa e, anche il dono della casa Valduga. E, grazie. E, complimentarti per il vostro programma di prima di un anniversario, una grande audiência, che è vero. Grazie a Dio, grazie a Valduga e per questo bravo e lungo torno. E, grazie a tutti, grazie a tutti. E, grazie a tutti che si conoscono, ma la pena. Ma è così, che è vero. Ma è così, che è giusto è inez Risardo alla porta avanti della nostra cultura con via di incanti con via di un sistema o tema de ajudar o antri da rádio a aportar a contenteza do povo que faz em Brasília com sua bela música em um tanto importante município fora do Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Ineslizardo adesso parla ai comitini Gerardo Cugine e lui dà una voia di parlare. No, 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 no. Saluto a tutti i radios salutatori, è un piacere un'altra volta questo anno anche voi di essere qui. I complimenti a Paolo Moscolini a Radio di Steia, ma principalmente a Paolo Moscolini che io lo tengo così come un fratello, molto importante in tutta questa natura religiosa e conoscimento di cultura. E io ti ho fatto adesso Paolo Moscolini un piccolo regalo e aspetto che questo regalo te lo do peri insieme a me qualche giorno. Vediamo, vediamo... Camisola! È vicina, è simile, è simile, è simile. Ed è che voi insieme a Ceccio la che deve andare? Ah grazie. È un piccolo scritto. Grazie Renato. Va bene. Allora, preparare questo lavoro che abbiamo fatto insieme a Ines, è una fratella da tanti anni fa, è una cantatora che mi piace molto, dedicatissima, più dedicata che qualità. E così, più dedicata che qualità. La canta con passione, la fa un lavoro fortissimo di passione. E anche mi è onore che una bella, che una desidera una volta, sì. Se ti fai qualcosa fa la compassione o la famiglia. Allora l'Ines la fa la compassione è un'amica di molti anni. E allora abbiamo fatto questo CD, che le due musiche inedite si chiama La principale musica, che si chiama E tanto Amore. E la seconda è una musica bella conosciuta, che è la epoca, la emigrazione italiana, che si chiama Avanti Ancora. E dopo c'è altre musiche leggeri e anche musica polcoica. E come non mi è arrivato ancora il CD, noi abbiamo lasciato appunto una musica, la musica principale, però ancora se mi è il prodotto finale, perché manca un po' di mixaggio finale. Ma possiamo così, Paolo, adesso ascoltare la musica e tanto amore della pista che abbiamo fatto, più con curiosità nostra per portarla insieme e ascoltarla in tasso. Noi ascoltiamo la musica e tanto amore dei Nezisardo che abbiamo fatto. Noi ascoltiamo la musica. Isto é importante, não posso morrer, como eu sou sicuro que não passará. Mas essa solitude me briga o cuore, que não dança no meu pé, a felicidade. Que montanhas fermo 11 horas, ad aspettare que o sol svegli la mattina. Que montanhas fermo 11 horas, ad aspettare que o sol svegli, que não dança no meu pé. Com apoio ou não, nós fazemos isso mesmo. A canção de arte é uma prova disso, com apoio ou não apoio é uma verdade. E esse é o trabalho que eu fiz ieri sera. E com isso eu digo, e com os auguri que fa um sucesso, não só que na nacional, mas também na terra nacional. É o meu espaço, com condições de ajudar esses meninos, e não só esses meninos, e também os outros que vêm para fazer história, cultura, esse referimento, tem o nosso apoio, seguramente. Nós, agora, com um pouco mais de tempo para meter a cabeça mais alto, e depois, com os pedaços, que vêm para as grandes escolas. É, é verdade. Mas devemos ver que a Inês Lisardo, que a Sega pareça, para cantar a Montanara, penso. A Montanara, e essa música vai... Da parte do CD próximo? Sim, mas agora não é meu, com todo o trabalho que nós fizemos, com a apresentação da Montanara. Mas nós queremos fazer registro, também aqui, de quem trabalha na Rádio de Sega, dos nossos amigos, dos cantores, como nós dissemos antes, do diretor da revista Palla, do jornal serratenense, da Coração de Benito Consalve, que nós temos também o prete Roberto Ciotola, duas monedas insumas, outros, a casa grande, também a moneda Teodora Bedin, que é aqui. E é tão importante para nós, para a cultura, estará insumas com essa gente, que traz para nós também a espiritualidade, a religiosidade, que são essas pessoas como os pretos e as monedas. E devemos fazer um menaio agora para Inês Rizardo. Inês, qual é a música? Sim, a Montanara. Nós cantamos muito tanto as músicas românticas, que são muito solicitadas, mas as folclores não temos que nunca esquecer, porque as músicas, por causa das músicas que nós temos que aprender. E nós, a Montanara, que fazemos o mês com o CD, e uma música que agora, eles dizem que vão acompanhar, mas ele pode fazer o que faz, né? E o CD, que fazemos o violão, é uma música de mistérios que todos os outros, que estão passando o piacete de conhecer. Lora, apunto, pode ser agora? Sim, a Montanara, por favor. E voam lá, pode cantar todos, insieme com nós. Lá, sul, pelas montanhas, pra bosque de vales e dor, Pra las perubes e quecha, um cântico de amor. La superlê montanhe, pra bosque e falido, pra alas ver o biquete, o cantico tamu. La montanara, ué, si sente cantare, canteam la montanara, e qui non la sa, la montanara, ué, si sente cantare, canteam la montanara, e qui non la sa, la su, sui monti, dai rivi d'argento, e na galvana, consparça de fior, era la piccola, dolce de mora, e só resina, la filha del suor. La superlê montanhe, pra bosque e falido, pra alas ver o biquete, o cantico tamu. La superlê montanhe, pra bosque e falido, pra alas ver o biquete, o cantico tamu. La montanara, ué, si sente cantare, canteam la montanara, e qui non la sa, la montanara, ué, si sente cantare, cinque non la sa, la montanara, e qui non la sa, la montanara, ué, si sente cantare, canteam la montanara, ué, si sente cantare, que conhecemos em Novo Hamburgo com a Sociedade Italiana de Santa Lucia. E agora estamos com o salve Zancalú. E nós antes estamos aqui a fazer essa transmissão do programa La Voz do Veneto, em meio ao bosco. Nós estamos lá de Rio, nós começamos a dia e de sera. Fazemos 11 horas que estamos fazendo o costelão graças ao Gamba e à Clúdinei, a Esras Castro, que ajudamos a nós. Nós temos outros que devem fazer o churrasco. Mas aqueles da Itália, que devem ver essa transmissão que devem fazer, essa é a carne de um boi, se está em meio a um boi, se mete o fogo. E se começa, é tão distante, na circunferência tão distante, se começa a fazer um fogo, depois vem cada volta a esta carne. E de qua, uma meia hora, com a ideia de que somos de Rio e pará-la do, porque de Roma, somos belas com fome, e também a outros. E quem quer beber um aperitivo, que não tem o posto de aperitivo. E de modo, canta outra música agora, Inés? Sim, cantamos agora, mas se gostaria que todos cantassem? Se não dá com a boca, agora com as mãos. Funiculí, funiculá. Cantare! Uma pessoa é bello, mas agora, todos quantos, é mais bello ainda. Uma pessoa é bello, uma pessoa é a vida. Uma pessoa é a vida. E nem solete tu sai adoro Adoro, estou com o ingrato que eu te espete Par-me-não pô Adoro, não foco a coche mas se fugie Te lasso a estar E não te coriaspete, não te estruie Sonho a guardar Se não solete, se não solete La capa já E juta e poi tornata e poi venuta Está sempre a cá La capa, vota, vota, torno, torno Atorno até Lopore canta sempre no dolor Sposa, mojne, olá, você Pai 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 o 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 chau 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 o 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